Olá pessoal, nós estamos aqui na feira da Sessol aqui em Guanambi, Bahia, Brasil, para o mundo. E o que significa Sessol, Selene? Sessol é Centro Cúbito de Economia Solidária do Sertão Produtivo aqui em Guanambi, Bahia. Tudo que as pessoas produzem, o vendedor, produtos de rapadura, coisas evangânicas, tudo que as pessoas produzem, o artesanal, aqui é pão artesanal, rapadura, linhaça, Guanambi, Bahia, Brasil. O zap é 988222628, Guanambi, Bahia, pão integral de rapadura, Guanambi, Bahia, Brasil para o mundo. Olá pessoal, nós estamos aqui ao vivo, de Guanambi, Bahia, para o mundo. E aqui, estamos aqui com nossos amigos, para divulgar os produtos. Mel, tem mel, né? Tem mel, tem queijo, tem mel, tem mel, tem mel, tem mel, é puro. Olha, tá vendo aí, gente? E aí, nós temos queijo, tem queijo purê, aí tem o tradicional, tem meia pura, tem purado, e tem os queijos temperados com azeitona, pimenta, calapês e onegra. Tá vendo aí, gente? Coiabarda e um doce de leite. Olha aí, tá vendo aí, gente? Natural, leite natural, leite natural, leite para o vizinho de almeida, a zona rural do prédio, inumidade de prédio. E aí, qual é o seu zapo? Qual é o meu? Oito, sete, gente. Hoje a gente está em contato com a gente, a gente tem atacado também. Que legal, parabéns, viu? Eu gostei, vai, ó. Olha que delícia aqui, gente. Isso aqui eu vou dizer, viu? Isso aqui. Muito bom, parabéns. Nossa, isso aqui é o que? Ó, licor de muu, viu? É feito pelo frente, tem como um tipo durandinho. Esse é o goiambu, que é um doce de goiaba com muu. Não é tão azedo, não é tão doce de guarda da goiaba, é bem-vente. O doce de muu, aqui nós temos a jaleia de ubu também, e esse aqui que é a jaleia de maracujá do mato, aquele verdinho mesmo, que é a maracujá do mato, aquele verdinho mesmo, que é a maracujá do mato. Que delícia. Aqui nós temos a rapadura, ó. A rapadura é feita de a cana de açúcar mesmo, não tem nada adicionado. E o tijolo, o tijolo é feito de casca de laranja da terra, massa de uma joca e a cana de açúcar. Muito bom. Ó, pessoal, que delícia, ó. 100% natural, ó. Molho de pimenta, que é feito por uma comunidade quilombola no município de Pandiva. E aqui nós temos o Semperinho, que é daqui do município de Guanaju mesmo, um grupo de trabalhadores rurais que tem a hortaliça e eles mesmo fazem o remédio. Muito bom, né? Ô, morreiro, aí, aí. Cessol de Guanambi, Bahia, para o mundo. Aqui é a feira do Cessol, pessoal. Só que não conhece. Só o artesanato. eu porto em frente do negative, né? Até a bolsa unidade, eu possico, eu não precisamos também falar... Isso está pra acontecer. Não tem lowering, não é só continuar com melhor fazer o fúcar com deputado, que fazendo o fúcar. Só o que vocês fazem da produção de cabelou, é... A menina, mas por mim eu consigo, para a gente da média. Me senta de surpresa, porque eu venho em cima, eu passo. E todas elas passam por mim, eu sei, eu e meu marido. Meu marido é meu... é meu filho.